E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Tiffany e no vídeo de hoje eu vou fazer um review do livro Bob Fischer Teaches Chess, ou Bob Fischer Ensina Xadrez. Nossa, agora que eu vi que o meu microfone está aqui. Esse livrinho camarada de bolsa aqui é um dos livros de xadrez mais vendidos no mundo. Eu acho que um dos grandes motivos desse livro ser tão vendido é o nome que vem escrito na capa, né? Bob Fischer. Então, tipo, né? E ainda por cima tem a fotinho dele. Poucos livros tem fotinhos assim tão interessantes. Bom, vamos começar falando sobre pra quem que é indicado esse livro. Esse livro, ele é um livro bem tranquilinho de ler. Ele é indicado principalmente pra quem está iniciando no xadrez. Por quê? Bom, logo no comecinho, esse livro ele já traz as regras do jogo. Então, se você é um iniciante que está começando no jogo, não sabe nada, nada, nada de xadrez ainda, esse livro ele pode te beneficiar muito, porque ele traz as explicações da regra de uma forma muito clara, simples, objetiva e ainda por cima com imagens, o que ajuda bastante. Então, se você está lá na fila do banco, você quer aprender a jogar xadrez, pega esse livro, vai te ajudar bastante. Mas e se eu sou um iniciante que já sabe mexer as peças? Ele vai me ajudar também? Sim. Qual que é a ideia geral desse livro? É que você aprenda por meio do método de aprendizagem programado. Ou seja, o livro ele faz diversas perguntas e aí você vai ter que responder essas perguntas de acordo com os diagramas que ele mostra. E logo em seguida, logo na página seguinte, você já tem a resposta se você acertou ou não. Se você acertou, parabéns, siga em frente. Se você errou, é interessante você voltar no exercício e tentar entender um pouquinho mais do porquê que você errou. E isso fica mais fácil porque o livro ele traz uma breve explicação do porquê o outro é certo. E aí sobre o que que são esses exercícios? Bom, esse livro ele é bastante focado na prática do checkmate. E aí vocês vão ver alguns padrões de checkmate diferentes, mas esse livro ele foca bastante no checkmate do fundão, no checkmate de gaveta, no checkmate do corredor, seja lá o nome que você conheça esse checkmate. Então isso é bem interessante para os iniciantes, porque ele vai te dar uma bagagem legal aí no checkmate, que é muito importante no jogo de xadrez. Porque é só o objetivo do jogo. Então para você que é iniciante vai ser bem bacana para você conhecer aí alguns padrões diferentes de checkmate, e principalmente o checkmate do fundão. E aí é só o checkmate que a gente pode aprender desse livro? Bom, em grande parte sim, mas são alguns padrões muito bem explicadinhos, então acho que vale a pena para quem está começando. Por exemplo, os capítulos eles são divididos em elementos de checkmate, checkmate do fundão, defesas e variações do fundão, deslocando defensores, ataque na cobertura de pões inimiga, e uma revisãozinha final. Então é basicamente atacar e atacar o rei, que é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida quando a gente está começando no xadrez. Óbvio, para quem já joga xadrez é importante continuar treinando isso também, sempre fazendo vários táticos, etc. Mas para quem está começando o jogo, isso é fundamental, porque a pessoa precisa criar esse senso de que ela precisa atacar o rei do adversário. E às vezes é muito difícil saber como, como que a gente invade o território, como que a gente destrói a cobertura de peões, ou como que a gente consegue acesso realmente até o rei do adversário. E nesse livrinho ele traz bastante exemplo de checkmate, que vai ajudar muito vocês que estão começando no xadrez. E aí uma parte curiosa desse livro, é que ele começa normal aqui, como no sentido que a gente lê regularmente, e aí quando você termina essa parte da frente, logo aqui na última página dessa parte, ele fala para você virar o livro. Então o livro ele recomeça agora, ao contrário, pela outra parte. Então você tem mais uma parte de livro aqui quando você vira, dando continuidade aí ao livro. E aí uma dúvida que acaba surgindo, será que o Fisher realmente escreveu esse livro? Bom, tem uns que dizem que sim, ele escreveu, tem outros que dizem que não, mas a galera gostou de pôr o nome dele lá, porque sabia que ia fazer vender bem, e eles não estavam errados no final das contas. É um dos livros mais vendidos do xadrez no mundo. E o que dizem também, é que o Fisher, ele ajudou assim, a dar uma organizadinha, a dar uma conferida, e como ia levar o nome dele, ele não queria que saísse uma coisa assim, ruim. Então ele deu uma olhadinha assim, com calma, e também chamou outras pessoas para olharem, para que não tivessem erros. Mas agora, se ele foi lá realmente, produzir o material, aí só ele sabe, e o restante dos autores também. E em relação ao tamanho do livro? Bom, como eu falei no começo do vídeo, esse livro, ele não é muito grande, ele é tipo um livro de bolso. E aí eu vou pegar uma caneta aqui, para colocar do lado para vocês. Ele é um pouquinho maior que uma caneta, e ele é bem levinho também. Então ele não vai ocupar muito espaço, na sua mochila, na sua bolsa, seja lá o que você vai carregar, para levar o livrinho. E ele é bem prático, você está ali na fila do banco, você está esperando o médico, você está em qualquer lugar ali, você consegue dar uma olhadinha no livro, ele é bem tranquilo. Outra coisa, precisa saber de notação de xadrez, para ler esse livro? Não, você não precisa. Em nenhum momento, o livro faz uma pergunta, em que você precisa saber, da notação do xadrez. Assim, aprender a notação é muito válido, e vai te ajudar a ler outros livros de xadrez, e assistir vídeos também. Mas, para esse primeiro contato, você não precisa, é bem tranquilo. As perguntas, elas não envolvem a notação, e o diagrama sempre tem setinha, ou coisas do tipo, para indicar o movimento de peça, ou algo que seja necessário para o exercício. Então, sempre tem indicações visuais. E uma pergunta muito importante, é se existe esse livro no português? A resposta é sim. Eu dei uma procuradinha ali na internet, e achei algumas opções de compra desse livro em português, mas eu só achei a venda livros usados, não achei nenhum livro novo. Se vocês souberem de algum lugar que venda o livro em português novo, já deixem nos comentários para os seus colegas. Agora, a pergunta que não quer calar, será que vale a pena? Bom, eu acho que a proposta do livro, ela é muito, muito interessante, porque ele ensina de uma forma bem fácil, e bem objetiva, e sem necessidade de muitos recursos. Com apenas o livrozinho, você consegue aprender as regras, você consegue resolver os exercícios, e a resposta está logo ali na página seguinte, o que é muito prático, porque normalmente o que acontece é, você ter a lista de exercícios, e solo no final você ter as suas respostas. Mas aqui não, você tem o exercício, e logo em seguida você já sabe se você acertou, ou se você errou, e a explicaçãozinha. Então esse eu acho um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo, para mim, é que ele é um livro. E aí é bom que dá a oportunidade de a gente desapegar um pouquinho do celular, do aplicativo, do aparelho, tanto faz o aparelho que você usa, mas pelo menos você vai dar um respirozinho para os seus olhos, olhando o papel. Eu acho que isso é um bom e interessante. Não sei vocês, mas eu acho. O terceiro ponto a favor desse livro, é o tamanho. Como eu falei, ele não é muito grande, ele é um livro de bolsa, então você pode sair carregando por aí, bem fácil. Então independente do lugar onde você esteja, você pode abrir seu livrinho e começar a ler. E agora, em relação ao custo-benefício, ao preço. Bom, quando eu comprei esse livro, eu paguei ele na promoção, e eu paguei cerca de uns 25, 26 reais. Não lembro exatamente. Foi de 24 a 26, não foi nem mais, nem muito mais, nem muito menos do que isso. O que eu achei na época, ok. Mas buscando recentemente aí na internet, eu achei esse livro por 49 reais. O que eu acho um investimento considerável você pagar 49 reais em um livro de bolso. Porque se a gente for pensar em um custo reduzido, é possível encontrar aplicativos para celular que te ajudem a aprender a mesma coisa, ou as mesmas coisas, que esse livro vai te ensinar. E de graça. Então, dependendo do preço que você ache esse livro, talvez ele não compense tanto. Principalmente, quando você compara com outras opções grátis que tenham aí no mercado. Bom, por fim, eu acho que esse livro é muito interessante sim, para quem está começando, para quem não sabe mexer as peças ainda, e também para aquele iniciante que ainda não conhece muito sobre o checkmate, não conhece quase nenhum padrão, porque ele é bem fácil, simples, objetivo, ele é bem imagético também. Eu acho que ele pode te ajudar bastante a preencher seus momentos aí de espera em fila, e outras coisas. Ou quando você simplesmente quiser distrair um pouco a sua cabeça com um xadrezinho. Por que não? Bom pessoal, então esse foi o review do livro Bob Fisher Teaches Chess, um dos livros de xadrez mais vendidos no mundo, e que traz uma forma de ensino bem peculiar, e muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like, para dar uma moralzinha aí. Beleza? Até a próxima!